O mercado brasileiro de produtos orgânicos cresce a taxas invejáveis, mais de 30% ao ano. Novos negócios e uma variedade imensa de produtos chegam para atender um consumidor cada dia mais exigente. Do hambúrguer a caipirinha, os orgânicos chegaram para ficar. Ecodesafio. Todas as quintas, às duas da tarde, aqui na TVE. O mercado brasileiro de produtos, às duas da tarde, aqui na TVE.